Quantas pessoas sentadas aqui já falaram do Doug, né? Ah, do Doug, é. Um cara que recepcionou os brasileiros de uma forma maravilhosa, onde talvez tivesse muito preconceito com os brasileiros naquela época, né? É, naquela época eu acho que a gente era tratado como um dos mexicanos, tipo, é pra ir pra limpar cocheira, coisa desse tipo, né? É. E aí foi dando a carinha, né? Foi aparecendo esses treinadores incríveis. E lá você montava também ou ficava mais trabalhando na cocheira e tudo mais? Eu tive a sorte, eu tive a sorte que um assistente do Doug veio pro Eduardo Ribeiro, e eu tava no Eduardo, e ele me viu montando. E aí quando eu cheguei no Doug, ele tava lá. Esse cara é amigo meu até hoje, chama Andy Sherrod. Hoje ele tá na apartação lá. É. Ele me viu, tipo, ah, você tá aqui e tal, e eu falando muito pouco inglês, ou vou te dar uma égua pra montar. Tinha uma égua árabe que eles não estavam acertando muito, queria que alguém montasse aquela égua, vou te dar égua pra montar. E aí foi minha oportunidade. Que legal. Eu comecei montando, o Doug me viu, viu que eu montava direitinho, falou, não, eu tô indo viajar, quando eu voltar você vai começar a me ajudar com os cavalos. Então eu meio que pulei uma etapa, sabe? Limpei muita cocheira lá, mas quando ia pras provas. Mas no rancho eu acabei tendo a sorte de pular essa etapa de limpar a cocheira. E foi pras competições também ou só preparava cavalo pra ele? Fui, mas fui pras competições assim, ah, aquele cavalo tá solto lá no passo, você quer correr uma prova? Eu quero ir lá pegar, sabe assim? Desse tipo assim, aí uma égua que não classificava, ó, você vai na aqua pra, tinha que meio que encher a classe pra ganhar mais pontos pra poder, pra eles poderem ir pro mundial, sabe? Uma coisa assim. Aí eu ia meio que pra encher linguiça, fiz umas provinhas boas até, sabe? Mas nada de destaque. Naquela época a gente não tinha essa chance, né? Que hoje tem. Não tinha. Não, hoje eu acho que vocês ali atrás, né, se desbravaram um caminho maravilhoso que hoje os brasileiros, haja vista que tão lá colhendo frutos, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que na verdade quem começou essa questão foi o Deleu, né? É. Acho que foi o primeiro a ir lá e abrir as portas. E essa porta do Deleu tá aberta até hoje. E ele é uma... Inclusive o outro que teve aqui que tem um show pra ele. Não, não tenho o que falar deles lá. Todo ano que eu vou eu faço questão de passar lá, sabe? O Pedro e o Deleu se dão super bem, assim, então a gente sempre tá lá com eles. Esse ano a gente vai junto de novo. No final do ano acho que eu vou passar até o Natal lá com eles. Ah, então eu vou tá lá também. Então a gente vai se encontrar. Eu vou passar o Natal lá nos Estados Unidos também e se encontra lá. Ah, que gostoso, que legal. Mas vamos lá e volta... O Jango contou isso aqui, né? Volta dos Estados Unidos, volta com uma... Aquela época era, pelo menos, não sei se hoje continua assim. Mas volta com uma... Como é que eu digo isso? Uma moral melhor, né? Quando chega no Brasil. Mas eu voltei também perdida. E... Por quê? Não, eu não tinha pra onde ir do mesmo jeito. Porque eu voltei por causa mais questões familiares e eu fiquei quase três anos nos Estados Unidos, na verdade. Eu fui pra ficar um ano e acabou dando tão certo que eu virei assistente dele depois. Fiquei um ano de estágio, depois eu virei assistente e fiquei mais quase dois anos. E aí eu voltei não por nada, assim, né? É questão familiar, assim. Tive que voltar. E aí voltei meio sem chão, assim. Tipo, e agora? O que eu vou fazer? Não tinha um rancho pra trabalhar, não tinha um rancho pra conduzir, nada. Entendeu? E não tinha família, tipo, não, agora acabou e... Vamos fazer outra coisa, né? Vai estudar, sei lá, alguma coisa. Porque eu larguei a veterinária, né? Largou? Larguei. Larguei pra ficar montando cavalo. De tanta paixão, assim. Peraí, mas aí você voltou e a família não tava apoiando você ainda pra falar, vamos lá, filha, vamos... Rafael, posso falar? Até hoje minha mãe fala, já não tá bom? Verdade. Toda vez que eu vou pra Prudente fala, já não tá bom? Você tá tocando a fazenda? Não tá na hora de parar? Fala, mãe, se eu parar eu morro. Fico doente. Te machuca isso? De forma alguma, eu fico contente que ela quer que eu esteja perto dela, mas eu não consigo ainda, sabe? Por mais que hoje eu tô mais perto deles, eu tô sempre lá, meu pai mais doentinho, tal, então assim, eu dou muito apoio pra eles lá, tô sempre imprudente, mas não consigo. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Não, não, não. É a minha vida, entendeu? E aí o Pedro, depois que eu conheci o Pedro também, o cavalo é a vida dele, então não tem, não tem como.